Kinder Ovo Mega Super Power Novinho pra ele Chocolate Branco Nossa Dá um pedaço aí Ai Morde essa porra aí cara Tô mordendo Tô morde com força Com força Morde na lateral dele É Que isso É ovo branco Kinder Ovo É novo Esse é modelo novo Ovo É 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 E aí